A dor lombar, conhecida também como dor nas costas, é a segunda maior causa de procura ao médico. No Brasil, estima-se que 90% das pessoas apresentarão em algum momento de suas vidas dor lombar, dor nas costas, importante a ponto de afastá-las de suas atividades por alguns dias. A imensa maioria dos pacientes com dor lombar, dor nas costas, melhoram totalmente dentro de duas semanas. Poucos permanecem com dor por mais de seis semanas. Consideramos dor lombar qualquer quadro de dor que se situe abaixo do tórax e acima dos joelhos, na região posterior do corpo. Desta forma, as causas deste tipo de dor são bastante variadas. De uma forma geral, dividimos a dor lombar em dor lombar miofacial, dor referida e dor radicular. A dor lombar miofacial ocorre associada a espasmos da musculatura paravertebral. Estes espasmos podem ser devido a uma lesão muscular propriamente dita ou devido a outros processos. A principal característica da dor lombar do tipo miofacial é a presença de dor à palpação, os chamados pontos gatilhos dolorosos, da musculatura paravertebral e da musculatura da cintura pélvica. A dor referida trata-se de área de inflamação neurogênica de determinado segmento, estando o gerador do processo à distância. A dor lombar do tipo radicular ocorre com a lesão, temporária ou permanente, das raízes nervosas. Esta dor é sentida em padrões dermatoméricos correspondentes com a raiz afetada. A imensa maioria dos quadros de dor lombar se resolvem espontaneamente. Desta forma, tudo o que devemos fazer é evitar tratamentos agressivos. De uma forma geral, os pacientes devem evitar o repouso absoluto para manter a musculatura paravertebral ativa e evitar a atrofia muscular. Analgésicos simples e anti-inflamatórios funcionam muito bem na maioria dos casos. A realização de exames complementares, notadamente a ressonância magnética da região lombar, deve ser resguardada para situações bem específicas. Dor lombar com duração maior que 4 semanas. Presença de sinais de alerta para outras condições. Uso precoce e indiscriminado dos exames de imagem em quadros benignos de dor lombar pode levar à preocupação excessiva e até mesmo às cirurgias lombares desnecessárias. As alterações degenerativas da coluna lombar ocorrem com a idade, desta forma é comum encontrar degenerações e outras alterações na coluna lombar da maioria das pessoas. Ou seja, para diminuir a ansiedade e evitar cirurgias desnecessárias, devemos evitar o uso precoce e improdutivo dos exames de imagens. A cirurgia da coluna lombar tem um papel importante em algumas afecções, principalmente quando ocorre a compressão de estruturas nervosas acarretando déficits neurológicos. Se você gostou dessas informações, deixe seu like e comente a respeito do seu caso. Não se esqueça de se inscrever se não é inscrito ou inscrita no canal. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.